Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2066, de hoje. Segunda-feira, 20 de agosto de 2012, vamos às manchetes. Na sessão de AD, Jalequim está de volta ao batente. Servidor rejeita e ajuste 15,8% e endurece greve. Na sessão de Ataque, é muito amor. Você vai saber a respeito que Wagner Lobb fez o único gol da partida contra o Vasco. A partida de ontem, é. E incêndio destrói 200 carros em repósito da Polícia Civil. Essas outras notícias de Capodil dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site O Fuxil e com a piadinha do dia. Hoje tem o seu Coringa. É, da semana passada, a coleção Arte do Dia, o seu Jornal Dia. E mais, hoje tem o seu número 2, desta semana, a coleção Arte do Dia. Ok? O Jornal André Amorim começa. Agora, estas outras notícias, você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Contra o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Pinhardinha. Como funcionam os casais? Homem bonito, mas mulher feia. Ela é rica. Homem feio, mas mulher bonita. Ele é rico. As definições de vírus foram atualizadas. Homem bonito, mas mulher bonita. Vão terminar logo. Homem feio, mas mulher feia. Vão já é um filho lindo. Homem feio, mas mulher feia. As definições de vírus foram atualizadas. Homem feio, mas homem feio. Amigos. Homem bonito, mas um bonito. Gays. Mulher feia, mas mulher bonita. Amigas. Mulher feia, mas mulher feia. Gays. Homem feio, mas um bonito. Amigos. Mulher bonita, mas mulher amiga. Ou, melhor dizendo. Mulher bonita, mas mulher bonita. Inimigas. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Servidor rejeita reajuste de 15,8% e endurece greve. Governo não muda proposta e lideranças do movimento prometem intensificar paralisação. Polícia rodoviária reduz afetivo nas estradas a partir de hoje. Detalhes na página 29 de outubro. Nas páginas 4 e 5 da sessão Rio de Janeiro, moradores de Campo Grande sonham com viagem a barra em 40 minutos com o BRT. Nas páginas 32 e 33 da sessão dia D, Johnny Keane está de volta ao batente. Após vencer a batalha contra o câncer, a torce é um dos destaques de guerra dos sexos. Na página 3 do dia, incêndio destrói 200 carros em depósito da Polícia Civil. A agência da delegacia de roubos e furtos de automóveis investigam se o fogo já foi causado por jovens viciados em crack. Na página 6 da sessão Rio de Janeiro, após testes, o novo trem chinês do metrô começa a circular esta semana na linha 2. Me parece que vai ser na sexta-feira. Não, me parece não. Vai ser na sexta-feira. Só que em ocasiões especiais, né? Na página 10 da sessão Rio de Janeiro, o torcedor do Vasco é morto ativo, desfacada durante a confusão com rubro negros. Na página 25 da sessão Economia, a Polícia Rodoviária Federal faz concurso para contratar 821 até fevereiro de 2013. Na página 14 da sessão Rio de Janeiro, pais de adolescente mortos durante a ação do BOP e do Arara vão processar o Estado. Na sessão Ataque é muito amor. Wagner Love deu a vitória de 1 a 0 ao Flamengo sobre o Vasco. O atacante aproveitou o rebote de Fernando Praes e marcou seu nono gol no Brasileirão. Mantém-se na artilharia ao lado de Fred. Em Minas, o Botafogo perdeu por 3 a 2 para o Atlético Mineiro, no Independência. E agora, as notícias do site Ofro Chico. Graças a Mossa Fera, atende o telefone do Crança Esperança e leva a cantada. A atriz deixou Sofia em casa e ouviu um abusadinho sugerir que ela largasse com a Raimond para ficar com ele. Sofia ainda não completou 3 meses e já ficou uma noite longe da mamãe, graças a Mossa Fera. Mas a rápida separação aconteceu por uma boa causa. Na noite de anteontem, sábado, dia 18, a Pris participou do Crança Esperança, integrando o time do Plantão dos Artistas, que durante a premissão do programa pela Rede Globo, atendeu ao público que ligou para fazer as situações. E durante papinho com as pessoas que ligavam, Grazinka, um doador mais apaixonado e abusadinho, fez piada pedindo para ela abandonar o Maidão, o Cauã e o Raimond. É muito gostoso ter esse contato com o público, ainda mais esse momento da minha vida como uma bebê. Fico sempre emocionada. Foi ótimo participar. Teve um pedido para eu largar o Cauã para ficar com ele, contou Grazman e o Jimiê da piada. Famoso na linha. Sandra Lemberg e Evaristo Costa comandaram o Plantão dos Artistas, que recebeu ligações de quem desejar fazer a doação entre R$ 50 e R$ 200, através do número 4, R$ 1020 e R$ 0012. A dupla recebeu mais de 100 convidados da música e do esporte, além de atores, atrizes e nomes ligados à campanha, no time que atendeu as doações do público. Dentre eles, Grazman Safera, Anderson Silva, Cleide Ramil, que é da dupla Cleide, Cleide Ramil, Fátima Bernardi, Inicete Bruno, Maiana Rios, João Donato, Paulo Guilheno, Erson Capra, Taviano Costa, Rodrigo Simas, Roberto Rodrigues, Ana Lima, Paloma Bernardi, Maiana Wackert, entre outros. Vale sempre lembrar que o Criança Esperança é uma iniciativa da Rede Globo em parceria com a Unesco, que tem o objetivo de mobilizar a sociedade para garantir os dias de crianças e de adolescência. Anualmente, a campanha mobiliza os brasileiros para doarem recursos depositados diretamente na conta da Unesco, que seleciona projetos sociais em todo o Brasil por meio de um edital. Este ano, a campanha chega à sua 27ª edição, apoiando os 114 projetos e beneficiando mais de 30 mil crianças e adolescentes. Penélope Cruz diz que é difícil falar inglês. A atriz disse que tem dificuldades, mas dá emoção a algumas palavras que ela não sabe o significado. Penélope Cruz é uma das estrelas de Hollywood mais talentosas e ela falou sobre sua carreira nas telonas. Em entrevista à revista W, deste mês de agosto, a atriz, que é espanhola, contou que tem dificuldades para falar inglês e dá emoção de vida a palavras que ela não sabe o significado. Existe uma parte do seu cérebro que deve parar de funcionar quando você está atuando. Você tem de estar naquele momento e ousar voar, palavras que não podem estar na sua mente. E ainda assim, quando você está trabalhando em uma língua estrangeira, você tem de pensar as palavras a cada segundo. É difícil, mas eu não estou reclamando. É o jeito que as coisas são, disse. Penélope Cruz também comentou sobre o diretor Woody Allen, que permitiu que ela falasse espanhol em alguns momentos do filme, mesmo quando ela não entendesse uma palavra da língua. Ele nos deu roteiro que ele escreveu em inglês e nos deu liberdade para traduzir e improvisar. Woody me disse recentemente que ele ainda não sabe se estamos falando sobre a bomba atômica, brincou a atriz. Avenida Brasil Lucinda é responsável pelas mortes da mãe e da irmã de Carminha. Além da mulher Santiago, uma criança morreu em meio ao duelo das duas. Na reta final de Avenida Brasil, o autor João Emanuel Carneiro começa a revelar os principais mistérios da trama. Nos próximos capítulos, o público vai ficar chocado com o segredo que Lucinda, a Ros, e Carminha, a Adriana Esteves. Segundo a revista Guiana TV, o início de tudo rola quando o mãe no sino se envolve com Nilo, José de Abril, e acaba dando à luz Max, Marcelo Novaes. Mesmo com um filho pequeno, Nilo não a deixa abandonar a prostituição, já que os lucros eram grandes, até o dia que a conheceu Santiago, de Rússia Oliveira, e decide abandonar Nilo. Mas antes dela e Santiago iriam morar juntos, a catadora de lixo recebe a visita de Carminha, que ainda pequena, se revolta com a traição do pai e tenta impedir que ele abandone a sua família. Para aquela menina, Lucinda arma um pão diabólico. No dia em que apenas Carminha e a mãe estão em casa, Lucinda entra escondida e envenena a rival. Com isso, a polícia aposta o suicídio, e Lucinda fica com o caminho livre para amar com Santiago dentro da casa dele. Mas além de Carminha, Santiago também tinha a caçula Clarinha, que ao contrário da irmã, aceitava bem a presença da madrassa. Mas, se livrar as interferências de Carminha, Lucinda leva a menina para o lixão, sob a mestra de inventar que ela envenenou a própria mãe. Ou ela aceitava viver ali, ou ia para a cadeia. Enquanto isso, Santiago achava que a filha tinha fugido de casa por não aceitar seu novo casamento. Vivendo ao lado de Nilo, Carminha assina ali para destruir Lucinda, e de quebra, por estar com muita raba de sua irmã, e por aceitar a Lucinda, ela planeja dar um corretivo nas duas. E esperta, ela prende a irmã no lixão, obrigando a Lucinda a ir até lá para acertar as contas com Nilo. Ao ver a briga, Clarinha consegue fugir, mas a menina cai do alto de um monte, e acaba sendo atropelada por um caminhão de coleta, e morre. Chocada com a tragédia, Lucinda se arrepende dos erros que cometeu, e se entrega à polícia. E agora, a última do Jornal André Amorim. A última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, danças famosas. Cadu Moliterno e Daniela e De Lova são eliminados do ritmo da valsa. O professor se emociona e faz reverência para homenagear seu parceiro. Cadu Moliterno, ao lado de sua parceira Daniela e De Lova, é o eliminado da noite ao lançar o ritmo da valsa. Apesar de ter impressionado da plateia do Domingão Faustão com performance emocionada, a dupla recebeu o menor mês da semana e está fora do quadro Dança dos Famosos. Ana Maria Braga, uma das vagas da noite, chegou a comentar. Estou encantado com essa edição, porque as pessoas têm se superado. O Cadu, junto com a Daniela, formou um casal lindo. Ele dá um baile. No placar semanal, o André Amorim ficou em primeiro lugar, com média de 112,4. Bavá Paz e Cláudio Hanna vieram em seguida, somando 111,8 em segundo lugar. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 2066 de hoje, segunda-feira, 20 de agosto de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor de ano. A vida abençoada, abençoada. Na cobertura, a gente está contigo, hein? Assim é a Amor Paz. Fui. 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 Fui.